Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você quer manter a sua inocência guardada às sete chaves, não escute esse episódio. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quarto capítulo de A Pedra Filosofal, o Guardião das Chaves. A Pedra Filosofal, o Guardião das Chaves. Eu vim aqui com a Nayara Sevesilk, que frequentou a escola e as suas notas não eram tão ruins. Oi, Nayara. Oi, eu de novo. E hoje está junto com a gente o Danilo Borges, que está carregando uma casa no seu casaco. É isso mesmo, Danilo. É isso aí, né? Precaução é tudo. Já diria o Hagrid. Está muito bem equipado, né, Danilo, com o seu casaco cheio de bugigangas. Cheio de coisas inúteis, com certeza. Agora chegou o momento mais legal do episódio, que é quando a gente vai escutar a competição dos resumos. Para quem está pegando pela primeira vez, nessa fase do nosso episódio, os nossos participantes competem para descobrir quem é que vai falar uma frase, quem é que vai escolher uma frase especial para ser discutida no final do episódio. Eu, que estou rosteando esse episódio, o Junocode, vou escolher o que eu achar mais interessante dos resumos e eles têm 30 segundos para contar apenas, fazer um improviso aqui, bem dinâmico do que rolou nesse capítulo. Vocês estão prontos? Não! Estamos, capitão. Então vamos lá, é. Vamos escolher quem que vai começar, tirando o par ou o ímpar. Ímpar. Nayara escolheu o ímpar. Eu quero o par. E o Danilo escolheu o par. Deixa eu jogar aqui. E deu o par. Ai, que injusto. Olha só, Nayara, não foi dessa vez, não foi daquela vez, quem sabe na próxima, né? Danilo, o nosso novo participante do podcast hoje vai estrear escolhendo quem que vai falar o resumo primeiro. Danilo, quem que você quer que comece? Eu posso falar primeiro para já me livrar dessa barra aí de fazer esse resumo. Tá nervoso, Danilo? Tô, Rosana, eu tô tremendo. 30 segundos no relógio. Valendo! O Hagrid, bum, chega lá na cabana, lá no meio do mar, aí vê o Harry, vê o Duda, o Hagrid é gordofóbico com o Duda, o Walter fala mal do Dumbledore, o Hagrid fica bravo. O Harry não sabe que é um bruxo, o Hagrid fala, ah, você é um bruxo. Aí vai lá e o Walter fala mal do Dumbledore, o Hagrid conta toda a história do Voldemort, conta tudo o que aconteceu com os pais, conta como tava a sociedade bruxa na época. E acabou! E é isso, galera. Aê, muito bem, muito bem, gostei de ver. E aí, Nayara, você acha que você consegue fazer melhor? Ah, vou tentar, né? Tá certo, então vamos lá, vamos lá. Danilo, você tá representando qual casa? Corvinal, a melhor casa. Olha aí, você é na era da Grifinória, né? Óbvio. Vamos ver se a Grifinória vai se safar dessa vez novamente. 30 segundos no relógio. Em 3, 2, 1, valendo! O Hagrid chega lá no casebre, derruba a porta, vai entrando, entorta a arma lá do tio Walter, chato. Fala pro Harry que ele é um bruxo, conta tudo o que aconteceu com os pais dele, que era tudo mentira o que ele sabia, conta de Hogwarts. Dá um bolo de aniversário pra ele, que o primo dele come, dá um rabo de porco lá pro primo dele e entrega a carta, o Harry lê. Acabou! É isso aí. Ai, 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 difícil escolher, olha, porque vocês falaram basicamente, chegaram ao mesmo ponto, né, na hora que acabou o tempo, mas eu acho que dessa vez eu vou de Grifinória. Parabéns, Nayara, você escolheu. 50 pontos para a Grifinória. 50 pontos para a Grifinória, não é mesmo? Poxa, Danilo, a gente vai... Eu esqueci do bolo, foi o bolo. O seu momento chegou. O bolo que fez eu perder. Você tem o direito de escolher a frase que a gente vai discutir e fazer a nossa reflexão no final, tá bom, Nayara? Tá bom. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 934, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil, é só entrar em picpay.me barra Animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado pra trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade pra vocês. Picpay.me barra Animagos E nesse capítulo 4, o Guardião das Chaves começa com o Hagrid chegando na cabana, né? Informa o Harry que ele é um bruxo e que foi aceito pra estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O Harry também descobre a verdade sobre a morte dos seus pais e a origem da cicatriz que ele tem na testa, deixando todos os Dursley perplexos. Então, tendo resumido o capítulo, a gente pode começar. O que vocês acharam desse capítulo em geral, gente? O que vocês sentiram quando acabaram de ler? É, é um capítulo que eu gosto bastante desde quando eu li pela primeira vez, porque ele é bem esclarecedor e ele dá um rumo pra história, sabe? Os outros três eram um aquecimento, assim, e esse daqui já engata bastante. É, pra mim, os três primeiros é quase como um capítulo só bem introdutório ao universo, não mágico, mas tipo, o universo da série inteira por si só. Mas esse episódio é um dos meus favoritos, esse episódio não, esse capítulo é um dos meus favoritos, porque pra mim é o que dá o... Que nem o Hagrid chegando, dá um pontapé na porta e vamos começar o mundo mágico mesmo. É literalmente o chamado pra aventura esse capítulo, né? Sim, o ritmo desse capítulo é muito bom, eu lembro que o anterior eu lia, assim, dando umas pausas e tal, mas esse eu fui, tipo, desde que ele chegou, até o momento que termina o capítulo, foi sem tirar o olho da tela, né, que eu leio no celular. Ele me arrebatou de uma forma que eu não conseguia parar de ler. Eu gostei muito desse capítulo, até agora é o meu capítulo favorito. É, como você falou no... o Cody falou no episódio passado, é o chamado do herói da jornada do herói, vai acontecer nesse capítulo. Isso, isso. Diferente da jornada do herói tradicional, em que o herói vai ser apresentado ao chamado e ele vai recusar, o Harry, ele tava tão profundamente desgostoso e triste com a vida dele no mundo, na vida comum, né, que é de onde o herói sai, que ele não se dá o trabalho de rejeitar o chamado. Assim, na minha interpretação, tem uma recusa do chamado, que seria ele desacreditar que poderia ser um bruxo, entendeu? Achava que era um engano, ia dizer que era um engano. Isso pra mim é o... é a recusa do chamado. É que o Harry também tem muito como recusar o chamado, né, porque ele tá entre duas opções, tipo, ou ele continua lá, ou ele é levado por esse gigante maluco que entrou na porta dele, tipo, a recusa é ele duvidar que ele é um bruxo, né, não é assim, ah, vou fugir do chamado em si. Eu concordo com você, eu acho que ele tem essa recusa, mas a recusa do chamado se deu através dos outros personagens, né, foi o Walter que ficava tentando impedir ele o tempo todo de seguir e de aceitar esse chamado, então acho que meio que o papel que seria do próprio herói de recusar, meio que foi dividido também com os outros personagens, né, que compõem a história. É, tem isso também. Eu gosto muito do que você falou, Danilo, de que o Harry tem que escolher meio que entre as duas opções, né, porque o Harry deixa a escolha pra ele, ele fala, tipo assim, se ele quiser, eu quero ver quem que vai tentar me impedir de levar você. Maravilhoso. Né, o Harry muito, muito imponente. Reizinho. Reizinho. Só que, né, todo mundo tem seus defeitos. O próprio Hagrid, a gente percebe que ele tem uma postura meio bully, meio brutamontes em relação aos Dursley, em relação ao Duda. Eu fiquei chocado na hora que ele pega e tira a varinha, né, dele que tá disfarçada com um guarda-chuva, e ele ao invés de enfeitiçar o Walter, que foi quem falou tudo, ele vai enfeitiçar o Duda. É, eu acho que ele tem esse comportamento no capítulo todo, né, quando ele fica chamando o Duda de gorducho, tipo, sai daí gordão, não sei o que. Você fica, Hagrid? Que isso, cara? Mas é interessante de você pensar, quando a gente leu esse capítulo a primeira vez, como eu, por exemplo, encarei isso, é justíssimo, chama ele de gordão mesmo. E como agora, relendo, isso pesa muito mais. Inclusive, na hora que ele dá o rabinho de porco pro Duda, ele achava que o feitiço tinha dado errado, né, porque ele tinha a intenção original de transformar o Duda inteiro num porco. Só que aí só deu certo, como o Hagrid nunca foi muito bom em magia, porque ele teve que sair de Hogwarts, ele acabou transfigurando e deixando só um rabinho. E ele fala que, ah, deve ser porque ele é tão porco, o resto dele, que a única coisa que faltava era o rabinho. Nossa, é muito pesado, né, falar isso. É. É o que a gente falava dos dois falarem mal, tratarem mal o Harry, também foi feito, claro, numa escala menor com o Duda. E pra não dizer que a gente tá só passando pano pro Duda, eu acho que realmente a minha revolta foi na hora que eu tava lendo, porque isso foi, a gente vai chegar lá mais na frente, mas depois que o Walter tava falando mal do Dumbledore e o Hagrid, né, muito paga-pau pro Dumbledore, esbravejou e jogou o feitiço no filho dele, pô. Por que você não jogou o feitiço no cara? É, mais uma vez o filho pagando pelos pais. É, tipo, não dá pra resolver o mal com o mal, mas não em defesa do Hagrid, mas entendendo a situação, entendendo a formação dele, você entende que a única realidade que ele compreendia, depois que você lê toda a história dele, é a realidade do opressor. Então ele é uma pessoa que sempre foi oprimida, então ele oprime os outros como, porque é a única coisa que ele sabe fazer também, entendeu? Nesse sentido. Eu acho interessante porque até então, né, o Duda, ele era esse personagem maior, de maior de tamanho, que fosse o Brutamontes e tal, que causa intimidação nas pessoas por causa do seu tamanho, né? E aí o próprio Hagrid, ele usa essa prerrogativa de ser maior do que os outros pra intimidar e dizer que, é, eu quero ver se é você que vai me desafiar, entendeu? E quando ele fica com raiva e tal, a gente percebe que o Walter tá extremamente amedrontado com tudo isso que tá acontecendo, e ele tá se usando, né, do seu tamanho pra intimidar as pessoas. Sim. Uma coisa meio complicada dessa passagem pra mim. Mas só trazendo um pouquinho lá pro começo do capítulo, é legal que a gente descobre o que era aquele envelope misterioso do tio Walter, que é provado cientificamente que ele era um bolsominion safado, que ele tava com rifle, e assim, tava com rifle e não adiantou nada, né? Ah, o envelope que você falou, o pacote de compras que ele tinha, que ele tinha, né, uma caixa comprida, que a gente não sabia o que era, e agora descobriu o que era uma... Uma espingarda. Isso, que eles ficavam tipo, o que que é isso que tá com ele? Acho que nem a Tia Petúnia sabia, aí a gente descobriu que é uma espingarda, um rifle. Aham. Ele queria se proteger, proteger a sua casa tendo uma arma dentro de casa, olha só, né? Que coisa mais atual. Que coisa, né? E adiantou muito, né? E deu certo, né? Confia no seu potencial, tio Walter. Né? Talvez, inclusive, parecido com certas pessoas que nós conhecemos, né? De certas notícias do passado, que tinham uma arma consigo, mas não conseguiram se defender mesmo assim. Pois é. Ai, que triste. Pesou, pesou, pesou. Mas a gente não pode deixar de falar da parte importante, que é quando o Harry finalmente chega, né? E consegue finalmente entregar a carta de Hogwarts nas mãos do Harry, né? Que o Harry tava esperando por essa carta há tanto tempo, bichinho. Ele já pulou pra tentar buscar essa carta. Já tentou acordar mais cedo, pra ir buscar direto com o carteiro. Mas nada disso deu certo. A única coisa que funcionou foi o Hagrid chegar lá no meio do nada, no meio da ilha, e entregar nas mãos dele essa carta. É que não tinha como o tio Walter. Tentou, tentou, mas não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não conseguiu escapar da carta de Hogwarts. Não consegue. Vocês lembram que no filme, ao invés de cumprimentar o Harry, o Hagrid cumprimenta o Duda, porque ele acha que o Duda é o Harry? Ai, gente, sério, bizarríssimo isso. Dá pra ver claramente que não era ele, né? Não, sendo que no livro, o Hagrid, ele nota que o Harry é o Harry imediatamente, porque ele fala que ele é a cara do pai dele, e é a primeira vez, inclusive, a primeira passagem, que diz que ele tem os olhos da mãe. O Hagrid é a primeira pessoa que fala a frase famosa, né, que você tem o You have your mother's eyes. E aí, ele já nota a semelhança imediatamente. Eu acho que deve ter dado aquele calozinho no coração quando você encontra uma pessoa depois de muito tempo, né, 10 anos, que ele deixou o menino Harry na porta dos Dursley e ele reencontra. E, sob o ponto de vista da escrita, eu fico pensando assim, o Harry tinha tudo pra não confiar nessa pessoa que arrombou a porta, chegou do nada, né, de uma pessoa deste tamanho. Que, inclusive, no original, né, o Hagrid, ele fala de uma forma muito rudimentar, ele fala assim, todas as palavras dele, né, são substituídas da forma da grafia pra parecer que ele é caipira, que ele é uma pessoa simples e que tem uma... Menos instruído, né? Menos instruído, o que pode intimidar, de repente. E aí, inclusive, né, o momento aqui da gente dar uma... Nesse momento, fazer uma menção à Lia, que a Lia Wyler é tradutora, que não fez essa mudança, segundo uma entrevista, né, que a gente já falou no episódio de traduções, lá do Estação 934, outro podcast que a gente participa, de que ela fez isso porque ela não queria escolher um grupo de sotaque pra ela tentar reproduzir na grafia, né, pra tentar imitar a forma como o Hagrid fala de uma forma mais do interior. Ela não queria escolher, sei lá, vai ser o quê? Vai ser interior de São Paulo, interior do Nordeste, interior do Norte. Então ela acabou deixando a grafia do Harry, de como o Hagrid fala, igualzinho como é o padrão em português. Ela não quis fazer isso, mas ela coloca a arre. Mas ela coloca a arre que... Minha filha, a gente se decida, vai. Quer dizer, não se decida mais porque já... Eu acho que isso é ruim porque tira muito a característica do personagem. Dá uma desconstrução muito grande. Mas ao mesmo tempo, se fosse hoje a gente lesse ele com um sotaque do interior de São Paulo, ou algum outro sotaque, e ia pensar, poxa, escolheu esse sotaque só porque ele é o menos instruído, entendeu? Então, a Lia estava se protegendo da militância com muitos anos de antecedência. Ela viajou no tempo e o Sérgio já sabia. Exatamente. Ela usou o mesmo vira-tempo da JK. Mas é engraçado que quando eu estava lendo, né, teve algumas passagens que eu tinha que ler de novo para tentar entender o que o Hagrid tinha falado, porque realmente é muito diferente a forma que está escrito em inglês. E aí o Hagrid chega, né, com o Harry e entrega o... Na realidade, ele dá um feliz aniversário para o Harry, né, que fica chocado que alguém lembrou do aniversário dele. Provavelmente ele imaginava que os próprios Dursles, nenhum deles ia lembrar, inclusive, até por causa de toda essa situação que eles estavam andando de um lado para o outro. Ele mesmo só lembrou que o aniversário dele estava chegando recentemente. E aí a gente começa a perceber, pelo olhar do Harry, ele se sentir acolhido, se sentir... Confortado. Confortado e realmente tendo relevância para alguém, né. A primeira pessoa que mostra esse carinho, esse cuidado com ele é esse estranho, né, que não é tão estranho assim, que inclusive teve contato com ele antes dos próprios Dursley e apareceu aí na porta. E o Harry se sente confortável até mesmo quando eles estavam lá e a lareira não estava acesa e o Hagrid acende a lareira. Aí fala que o Harry sentiu um calor envolvê-lo como se tivesse mergulhado em um banho quente. Tipo, ele estava ali com aqueles dementadores aquele tempo todo e finalmente ele está que tinha o coração quente. Porque finalmente alguém lembrou do aniversário. Seria o Hagrid então o primeiro patrono do Harry? Ah, seria justo. O Hagrid ele participa muito, né, da construção do Harry, assim, né. Desde o momento que a pessoa que encontra ele depois que os pais dele morreram, com a pessoa que entrega ele para os Dursley e a pessoa que resgata ele dos Dursley também. E lá na frente vai ser também aquela pessoa que, né, vai carregar ele, né, quando ele vai receber o primeiro, o Avada Kedavra lá na floresta. É, porque o Hagrid é a única figura paterna que presta. Sirius, Dumbledore, ele não dá. Nossa, achei pesado isso. Eu acho o Hagrid mais, tipo, sei lá, um... Sabe aquele tio que você gosta muito? Sim, pode ser também. Eu não sei se pai seria a palavra, sabe? Porque ele é meio... Ele é verdadeiro padrinho. Às vezes meio bobão, assim, tal. Tudo bem que meu pai também é assim. Mas, tipo, eu vejo ele muito mais como um tio, muito próximo, um padrinho, sei lá. Do que como um pai mesmo. Mas eu acho uma figura forte que passa segurança pro Harry no aspecto de, ah, sou amado por alguém, sou querido por alguém. Sim. É, eu acho que eu vejo o Hagrid mais como... É claro que ele é mais velho que o Harry e o Harry respeita ele. Mas o Harry tem quase que uma ideia de uma relação de amizade que é quase horizontal com o Hagrid. Ele não chama o Hagrid de senhor, de sir. Ele frequenta lá a casa dele. Eu acho que ele tá realmente mais como um amigão, um tiozão que cuida dele, que ele, né? É o primeiro contato que o Harry tem com o mundo bruxo, né? Inclusive vai ser quem vai dizer pra ele o que que é Hogwarts, né? Que o Harry, quando ele pegou a carta, ele sequer sabia o que que era aquilo, né? Ele lê sem entender nada que tá escrito naquela carta. E lá na frente, quando a gente conhece a história do Hagrid, a gente pode considerar que ele também vê a amizade do Rony, do Harry e da Hermione como uma amizade que ele nunca pôde ter no passado. Porque ele se ferrou muito, entendeu? Então, acho que é bem horizontal mesmo. Não tanto uma questão de paternidade, mas é uma coisa mais horizontal mesmo. É engraçado que quando eles estão lá na cabana, né? E o Hagrid derruba a porta. E o Harry, depois de tudo, aquela confusão que ninguém sabe o que fazer, ele pergunta pro cara, né? Quem é você? Aí o Hagrid fala. Meu nome é Rubio Hagrid, eu sou o guardião das chaves de Hogwarts. Tipo, como se você quisesse fazer alguma coisa pro Harry. Aí o Harry fica, tá? Aí o Harry fica, tipo, tá. Aí depois ele diz, sim, mas aí eu ainda não entendi o que que você é. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, minha irmã? Não, e daí o Hagrid fala. Ah, então, eu me chamo Rubio. Todo mundo me chama assim. Meu filho, quem que é todo mundo nessa lista aí? Ninguém chama você de Rubio. A Lia traduziu assim porque no inglês é o contrário. Só não te chamam assim. Ele fala que é o contrário. Você pode me chamar de Hagrid. Todo mundo me chama de Hagrid. Não, em português é... Sério? Calma aí. Ah, Harry e Lia. Eu tô com o livro aqui, ó. Ah, não. Ah, Lia. Tava passando pano pra ler ainda agora, né? A gente acabou de provar que a expressão Harry, ela tem realmente uma... Uma... Como é que fala? Uma espontaneidade. Gente, é verdade. Em inglês é Call Me Hagrid. Poxa, Lia. Por que você fez isso? Mas... Não, tipo, ela faz isso pra no resto do livro inteiro, ela fazer o Hagrid chamar ele de Rubio. Ninguém chama ele de Rubio, gente. Acho que ninguém nem sabe que ele chama Rubio. Só o Dumbledore. Acho que só o Dumbledore chama ele de Rubio. Acho que não. O Dumbledore também chama ele de Rubio. Não, ele fala Hagrid. Puxa. Que coisa, hein? Não, e daí, seguido dessa frase, ele fala, ah, eu sou o guardião das chaves de Hogwarts. Obviamente, você sabe tudo sobre Hogwarts, não é mesmo? E, claro que não. O Hagrid não, né? Cri-cri. É... O que seria isso, né? Aí ele fica... Ele tá começando a ficar revoltado. Como assim? Você não sabe de nada. Esse menino não sabe o que que é Hogwarts, não sabe o que que é magia, não sabe nem que ele é bruxo. E aí, né? Engraçado que quando o Hagrid vai dizer pro Harry que ele é um bruxo, né? O Walter interrompe várias vezes, dizendo que ele não vai, não é pra contar, não pode falar pro menino. Tipo, ele quer de qualquer forma manter o Hagrid, o Harry deixar ele totalmente ignorante, sem saber da própria identidade dele, né? Nossa, é muito lixão tóxico mesmo, né? Isso deixa o Hagrid muito revoltado. É, e aí o Hagrid fica assim, tipo, meu, ele não sabe nada. Aí o Harry, inocente, tadinho. Ah, eu sei, matemática. E outras coisas, coitado. Tadinho. Dá muita dó dele nessa hora. Aí ele, tipo assim, tá, os Jússios realmente eram pessoas ruins, mas pelo menos eu sei matemática. Tipo, eu não sou uma pessoa totalmente ignorante, eu sei ler e escrever. E aí o Hagrid vai ficando indignado, né? Indignated. Que o Harry não sabe nem por que que ele tem a cicatriz. O que que aconteceu com os pais deles. Porque nesse momento é o momento da catarse, né? Parece que a Petunia tira tudo que ela sempre quis dizer pro Harry. E ela fala nessa hora, dizendo que ela sabia sim. Ela sabia que o Harry era bruxo. Que a mãe dele também. E que ela era uma pessoa totalmente desprezível. Porque ficava fazendo magiazinha, truquezinho de magia quando chegava em casa. E ninguém queria saber dela. Né? A própria inveja falando aí. E a gente, e o Harry fica tipo assim. Você sabia de tudo isso e nunca me contou nada. E aí a revolta do Hagrid começa a passar pro Harry. Que ela realmente tava aguardando esse rancor todo esse tempo. Porque fala que o narrador contou pra gente que parecia que ela tava querendo dizer aquilo fazia, tipo, muitos anos. É, a gente sabe que tudo isso era, na verdade, inveja, né? Que ela queria ir pra Hogwarts também. Engraçado. Mas isso é uma pauta para o episódio não sei qual, porque é só em Relíquias da Morte. É, e também tem toda aquela história que o Hagrid fica... Tava na carta, tava na carta. E essa carta vai dar, tipo, muito pano pra manga depois. Lá em Ordem da Fênix, quando o Dumbledore fala. Lembra daquela última carta, entendeu? A carta que os Jústles receberam do... Isso, isso. Quando o Harry foi deixado na frente da porta. É, é bom a gente falar também que o Hagrid, nesse início, antes dele se dar conta de que o Harry não percebia as coisas. Não tava sacando do que ele tava falando. Ele tava, tipo assim, numa boa, assim, olha, você não sabe do nosso mundo? E tava jogando, bombardeando o menino de informações e o Harry com aquela cara de tacho. Aí, tipo, o Hagrid fica... Seus pais, vocês acham que eles aprenderam tudo aonde? O Harry, tudo o quê? Aí, tipo assim, seus pais são famosos, você é famoso. Aí o Harry fica, tipo, eu sou famoso? Como assim? Se liga, moço, você tá errado. É, foi engano. Enquanto isso, os Jústles estão num canto sem saber o que dizer. Tipo, não tão querendo deixar o Hagrid contar nada pra eles. E a arma do Walter Morales já tá envergada. Que o Hagrid, né, que além de meio gigante, tem super força e envergou uma espingarda. Como se fosse um pedaço de borracha. E estavam todos lá indefesos, sem saber o que fazer no meio do nada na tempestade. E o Hagrid bombardeando o Harry de informações sobre a sua história. Inclusive, eles já tinham lido a carta toda do Harry, né? E sabiam do outro pergaminho que tava anexo com os livros que eles tinham que comprar. E falavam, ah, ninguém vai... Você não vai comprando livro, gastando dinheiro, gastando meu dinheiro pra comprar essas porcarias pra ficar fazendo um truque, não. Aí tem a parte da carta, né, da Tia Petúnia e tudo mais. Aí é a hora que o Hagrid fala pro Harry pela primeira vez. Ele é um bruxo. Aí o Harry fica... É, final de Avenida Brasil esse momento. Tipo, você é um bruxo, Harry. Aí o Harry fica, tipo, eu sou o quê? Aí o Hagrid, na maior naturalidade. Não, é claro que você é um bruxo. A sua mãe, seu pai, você vai ser um bruxo top. Você vai ficar sete anos em Hogwarts, né? Que inclusive nunca aconteceu, spoiler alert. E você vai sair de lá muito bom bruxo, né? Que também nunca aconteceu. A gente pode falar também que o último dia pra mandar a carta era 31 de julho. E coincidentemente foi o mesmo dia. Tipo, em cima do prazo, o que que essa secretaria da escola tava fazendo esse tempo todo? Que foi mandar o Hagrid só no último dia. Aí ele levou ainda, inclusive, com o timing perfeito, né? Porque foi no... Ele chegou bem no dia, bem no dia do aniversário do Harry, que é... Inclusive coincide, né? Curiosidade com o dia do aniversário da autora, J.K. Rowling. Verdade. Coincidência? I don't think so. Acho que não, né, Illuminati? O Hagrid também, como quem não quer nada, tira uma coruja do bolso. Tipo, Luiz Amel, corre aqui. Aqui não. O que que tá acontecendo? Manda a carta lá pro Dumbledore. Que tem aquele momento que o Harry tá lendo a carta, finalmente, a carta chega na mão dele. E tem tanta informação estranha e diferente ali, que ele não sabe nem o que que ele pergunta primeiro pro Hagrid. O que ele escolhe perguntar é, como assim eu tenho que responder com a coruja até o dia tal? E aí o Harry, o Hagrid, ops, lembrei. Deixa eu tirar aqui uma coruja do meu bolso. Deixa eu tirar uma coruja do meu bolso. Engraçado, sabe o que eu tenho aqui? Uma coruja. É, olha só. Que conveniente. E aí ele mesmo escreve, né, a carta pro Dumbledore, dizendo que ele tá com o Harry. E, tipo, tu quer nem saber o que que os dois estão dizendo. O Harry vai comigo, sim. A gente vai comprar o negócio, sim. Tá tudo bem, tá tudo certo. Aí depois que o Hagrid manda a coruja lá pro Dumbledore, é nesse momento que a gente vai saber também o que é o termo Muggle, né? Que pra português tá trouxa. Aí a gente vai entender agora o que o tio Walter ouviu lá naquele primeiro capítulo, chamando ele. Que ele fala assim, ah, eu quero ver se um grande trouxa, como você vai impedir o Harry de ir. Aí o Harry fica, trouxa? Muggle? O que que é isso? Aí ele explica que é quem não é bruxo. Aí, tipo, poxa, Harry, você acabou de dizer que você era uma pessoa inteligente, você ia bem na escola, você não sabe que é trouxa? É. Eu acho incrível como o Hagrid presume que o Harry sabe de tudo e todos os termos do mundo bruxo. É impressionante. Mas esse capítulo tem, eu tô indo, acho que um pouquinho pra frente, mas depois a gente volta no que a gente tava falando. É só pra ilustrar o que eu estou falando. Que ele recebe o profeta diário por uma coruja e a coruja fica bicando o Harry. Ele fala, não, paga aí ela com, acho que são ciclis ou nux, não vou me lembrar agora. E daí o Harry, tipo, o quê? O que que é isso? Tá louco? É porque o Hagrid, ele acha que o Harry, tipo, no mínimo, né, ele saberia o básico, assim, tipo, da história dele. Porque, porra, né, os pais deles eram famosos e o Harry também é muito famoso. Ele diz assim, tipo, pô, o professor Dumbledore, ele até que me disse que você talvez não soubesse alguma coisa da história, mas eu não sabia que você não sabia nem como que seus pais morreram. Tipo, ele fica revoltado totalmente quando a Petúnia fala que a mãe dele conseguiu se explodir. Nossa, que ódio dessa hora, hein? E aí ele grita em caixa alta, como assim você colocou seu nome no cálice de fogo? Aliás, esse é o outro momento. Como assim, ninguém te contou que seus pais, como assim seus pais nunca morreriam num acidente de carro? Nossa, ele fica chocado. E ele conta, né, eu achava, eu tô tão mal acostumado com o filme que eu achava que o Hagrid só contava pro Harry sobre a morte dos pais dele lá na... Caldeirão Furado? Caldeirão Furado. Isso, na Caldeirão Furado. Mas ele fala, conta toda a história, né, ele bota pra contar tudo o que aconteceu, ele... Aquele lance de ele falar o nome do Voldemort que ele não... É, quem é o Voldemort, o lance que ele tem medo de falar o nome dele. Inclusive, nesse momento, fala, assim, não tá muito claro por que que o Voldemort foi atrás dos Potter, né, e ele diz que ele acha que, sei lá, eles não queriam se juntar a ele, ele foi lá matar eles, matar os Potter. Só que aí a gente vai descobrir depois, né, por que que o Voldemort estava indo especificamente atrás dos Potter, né, por causa da sibila, do Snape, de toda aquela questão da profecia. Toda a parada da profecia. É, e essa hora é bom lembrar que, assim, o Hagrid tava vindo numa crescente de raiva, aí quando cai a máscara de que não foi um acidente de carro, ele fica, tipo, muito aflito em contar isso pro Harry. Porque eu acho que ele pensou, putz, sou eu que vou ter que contar isso pra você? Que merda, eu não tô conseguindo nem tirar você daqui. Desde o momento que o Hagrid, que o Hagrid fala, não deveria ter falado isso. Uhum, né. E, tipo, ali, naquele momento, no aniversário do Harry, na frente de todo mundo e tal, mas aí, é, quando eu tava lendo, eu achava que ele ia deixar pra depois, aí eu comecei a ler, olha, ele tá contando tudo. É, não, nesse capítulo ali, ele já conta tudo, tipo, já tem, já tem um background bem grande pro Harry chegar em Hogwarts. E diz que conforme o Harry vai se lembrando, né, conforme o Hagrid vai contando pra ele, vai meio que se elucidando na mente dele, as memórias, e fica mais organizado aquela questão do flash verde de luz. Foi o que matou os pais, né, ou iria matá-lo, mas não, acabou não matando. É que ele fala que, com essa história, ele lembra da luz verde e tudo mais, e daí ele fala que se lembrou de mais uma coisa, pela primeira vez na vida, uma risada alta, fria e cruel. Sim, pesado. Sim. Isso, nossa, meu, uma criança lembra, imagina você lembrar do assassinato dos seus pais e ouvir essa risada, que era o Voldemort, e mais tarde, tudo que ele vai descobrir depois, que significou o Voldemort. É, eu acho que essa risada, inclusive, já é uma sementinha da motivação pro Harry enfrentar o Voldemort no futuro, sabe? Claro, com certeza. Tipo, pensa, desde quando você tem essa risada fria, essa risada debochada de um bruxo que matou seus pais, isso movimenta muito o Harry a enfrentá-lo no futuro, tanto desse livro como da saga toda. Sim, sim, eu acho que é muito, fica muito claro, assim, eu acho que o brilhantismo da JK na construção desse livro, porque, assim, ele funciona como um livro sozinho, que você tem o vilão sendo apresentado nessa hora, e que ele tem uma conexão com o personagem, né, que, né, essa questão dos pais dele e tudo mais, e que isso vai se resolver no final, você vai apresentando, tipo, ela vai desenvolvendo muito bem essa apresentação dos personagens. Tanto é que se o livro não tivesse feito sucesso, né, ele faria todo sentido ser um livro fechadinho sozinho, quando tinha só esse livro 1, né? Ainda bem que teve mais, né? Ainda bem que teve mais, o que eu acho legal é que não é, tipo, aquele tipo de filme 2, livro 2, que geralmente não vai de lugar nenhum a, sabe, de lugar nenhum a algum canto, que você não tem um desenvolvimento legal da história, dos personagens, ele realmente funciona sozinho. Apesar de que, né, ainda bem mesmo que deixou um gostinho de quero mais pra fazer sucesso e virar essa maravilha coisa. O que eu acho legal desse capítulo é que a gente tem toda essa história e tem um panorama muito bom da sociedade bruxa, porque é o Hagrid que tá contando essa história pro Harry. Quando é o Dumbledore que tá contando, a gente tem muita impressão de uma pessoa que tá movendo as peças do tabuleiro. Mas por ser o Hagrid contando toda a ascensão do Voldemort, a gente entende muito mais como é um bruxo médio que tava lidando com aquilo, porque o Hagrid fala, algumas pessoas foram pro lado dele, aí depois que ele caiu, aconteceu isso. Aí ele fala, muitos bruxos enfrentaram ele, tem gente que acredita, tem gente que não. Então ele conta muito mais como um espectador da história do que como um agente da história, né? Ah, agente como agente. É um bruxo médio ali que tá interpretando tudo isso. E eu acho muito interessante esse ponto de vista, porque no futuro a gente vai lidar muito mais com as pessoas por trás do tabuleiro do que com uma pessoa que assistiu tudo e tem os seus temores e não sabe de tudo ainda, encara as coisas como um mistério. Que não é da fronte de batalha, né? Isso, ela não tá lá na frente. Ele participa, mas ele não é o principal. A gente poderia encaixar ele então na jornada do Herói como o primeiro mentor do Harry, né? Que é a pessoa que apresenta o mundo novo pra ele e inclusive vai ser quem vai acompanhar ele mais lá pra frente pra conseguir a arma dele e fazer todo o processo de apresentação desse mundo. É, uma coisa importante de falar também é que nessa hora, quando o Hagrid tá contando do Voldemort, conto o que aconteceu com os pais dele, é a primeira vez que a gente sabe o dia exato que os pais do Harry morreram, que o Hagrid fala que foi na noite de um Halloween. Isso, aí conta que foi um mistério porque ele foi lá, mas o feitiço foi tão forte que destruiu até a casa, mas não destruiu o Harry. Aí o Hagrid tá contando toda a história e fala que tem gente que acredita que o Voldemort morreu e ele diz que é uma besteira porque na opinião dele não tinha nem humanidade pro Voldemort morrer. E você vai ver como isso é muito importante no futuro da série e como o Hagrid tinha toda a razão. Ele não tinha, na verdade ele tinha zero. É, quando eu tava lendo essa parte eu fiquei pensando assim, pô, será que o Hagrid sabe das horcruxes? Porque ele fala assim, tipo, não tem mais alma ali, entendeu? É, tipo, ele já dividiu tanto, claro que não é, né? Mas aí eu fiz esse paralelo, tipo, ele não tem quase mais nada de alma ali, porque ele já gastou as alma dele tudo com as horcruxes que ele criou. É, obviamente, assim, o Hagrid não sabia, mas eu acho que foi uma... Sim, sim. Foi uma coisa assim pra meio que preparar o leitor pro que poderia vir, assim, não exatamente sobre as horcruxes, mas sobre a maldade do Voldemort. Sim, com certeza. Você chegar e falar que ele não tinha nada humano dentro dele. Uhum. E eu acho bonitinho que depois da história o narrador fala que o Hagrid olhou o Harry com calor e respeito, iluminando seus olhos, porque, assim, você olha pra uma criança que passou por tudo isso, não sabe de nada, e acabou com o maior bruxo das trevas, é esse único olhar possível que você pode ter pra ela, é calor e respeito. Ainda mais por ter passado todos esses anos oprimido como ele passou. Uhum. Será que eles foram embora de moto de novo? Fica aí no ar essa questão, hein? Não, eles saem daí de barco. Ah, então o Hagrid chegou lá de... Ele vai voando, o que dá a entender é que ele vai voando. E daí ele volta de barco, porque ele não pode levar o Harry com meios mágicos. É verdade, falando nisso, a gente já tem aí o Hagrid dizendo que ele não pode fazer magia, né? Ele é proibido de fazer magia, ele só pode usar um pouquinho nessa missão do Dumbledore. Inclusive, por isso, um dos motivos que ele escolheu, que ele fez tanta questão de que fosse ele, que fosse lá entregar pessoalmente essa carta pro Harry e ser a pessoa que ia levar ele pra... Olha aqui, Hagrid interessado. Conhecer lá os rolês do mundo bruxo. Né, que a varinha dele foi quebrada. Lá no terceiro ano, a gente já sabe, olha aí, preparando o caminho pra próximo livro, dizendo que o Hagrid foi expulso de Hogwarts. É legal que ele, tipo, ele tem a escola com toda essa estima e tal, e ele tá tentando conquistar o Harry, né? Pra, enfim, pra seguir ele, abandonar essas pessoas e seguir ele. Ele fala, ah, mas eu fui expulso da escola, entendeu? Sabe essa escola aqui, top? Ela me expulsou. É, já deixa o Hagrid como? Morrendo de medo. O Harry. Só retomando o que a gente tinha falado no começo do episódio sobre a jornada do herói e o Harry negando, né? Ou recusando o chamado. É bem depois da história dos pais dele, do Voldemort e tudo mais, que ele fala, não, você deve ter se enganado, porque eu não posso ser um bruxo. Aí o Hagrid fala, tipo, ah, então você nunca fez nada assim que fosse meio estranho ou que tenha acontecido quando você tava apavorado, ou zangado, ou triste. Daí já começa a cair a ficha em todas as outras coisas que tinham acontecido, né? É, e ele monta todo esse quebra-cabeça. Tanto nessa hora que ele começa a lembrar de tudo de estranho que ele fez, tanto quando as memórias do dia que os pais dele morreram reacendem na cabeça dele. Então acho que é ali que ele cria a confiança pelo Hagrid e pensa, poxa, esse cara tá falando a verdade, eu vou com ele sim. Até mesmo porque poucas opções, né? Eu acho que também ele tava querendo sair dali, né? Ele tava passando calor, tava passando frio, o abuso com os Dursleys, qualquer oportunidade que ele tivesse também pra se livrar deles, ele tava aceitando. E a gente percebe que a autoestima do Harry era tão baixa, né? Que, enfim, por ele ter sido abusado e sofrendo, e ser diminuído e não valorizado por tanto tempo, que ele, inclusive, chega a dizer, né? Que não deve ser ele, deve ser um engano. Acho que você tá enganado, eu não sou ninguém, eu sou só o Harry. E aí o Hagrid fala, tipo, sim, você é o Harry, o cara que derrotou o bruxo das trevas, você é o cara mais famoso que tem, você é foda. E o Harry fica assim, não, mas... Ai, o que tá acontecendo? Mas isso já coloca também uma pressãozinha no Harry, né? Tipo, ah, você derrotou o maior bruxo das trevas, você é famoso, não sei o que lá, a criança já fica tipo, meu Deus. Se eu andar pro lado errado, errou. Errou muito. Minha vida é uma mentira. Eu achei muito legal que é a primeira vez que a gente vê todos os títulos do Dumbledore, e descobre que ele também é cacique supremo. Isso. Eu nem sabia que existia cacique supremo. Eu vi essa palavra nova no livro inglês, né? Fiquei, gente, que palavra é essa? Aí eu fui ver que a Lia traduziu como cacique, que é Supreme Mugwump. Deve ter algum contexto de, sei lá, de povo indígena ou aborígene pra a Lia resolver escolher a palavra cacique. Mas eu gostei de ter essa tradução aí, é cacique supremo. Só vou chamar o Dumbledore de cacique agora. É, é um cacique desses bichos. Um cacique desses bichos. E dá pra perceber que o Hegel de Paga é um pau pro Dumbledore, né? Ele fala do Dumbledore e os olhos dele brilham na hora que ele tá falando, e você respeita o Dumbledore, você lava em sua boca pra você falar? Eu acho que não é que ele paga pau, é porque o Dumbledore foi um protetor dele. Eu acho que é tipo uma figura de pai, assim. É, e quando ele foi expulso e ele não tinha família, quem deixou ele ficar em Hogwarts e respeita ele, e trata ele de uma forma tão... de tanta confiança, né? Talvez até um pouco de confiança mais do que ele deveria ter, né? Talvez. A pessoa que confia nele e tudo isso. Então, é legal porque a gente não é apresentado a varinha agora, a gente vai ser apresentado lá no Olivaras. Mas a gente vê que o Hagrid tem aquele guarda-chuvinha, e depois a gente vai montar as peças, que era uma varinha disfarçada. Esse bobear foi até o Dumbledore que consertou com a varinha das varinhas. Aham. E quando ele tira do casaco... Cada vez ele tira uma coisa diferente do casaco. Quando ele tira o guarda-chuva rosa e aponta pro Walter, o narrador diz que ele tava com medo de ser transpassado pelo guarda-chuva. Mal sabia ele que era uma arma mágica. Oi, gente. Oi, Duny. Eu queria falar daquela parte que o Tio Duda falou que tinha certeza. É que eu não tô achando agora. Quem é o Tio Duda, Duny? O Tio... Walter. O Tio Duda. É assim que o Scorpius, o Albu Severo chama. Albu Severo. Ah, é verdade. Não. Que o Tio Walter fala que tinha certeza que ia conseguir reprimir aquela magia no Harry. Que nada como uma boa surra não resolvesse. Tipo, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. E agora é a hora do momento Expecto Patrono. A hora que a gente escolhe as melhores partes do episódio de acordo com cada um de nós. Vamos lá, Nayara. O que você achou que foi o momento mais especial, mais legal do episódio todo? Do capítulo todo? Eu gosto do capítulo inteiro, mas eu amo essa parte, tanto no livro quanto no filme. Que é logo depois que o Tio Walter fala que não vai pagar pra um velho biruta e pateta ensinar o Harry. O Hagrid aponta a varinha, o guarda-chuva e fala Nunca insulte Albu Dumbledore na minha frente. Essa parte é incrível e mostra o quão leal ao Dumbledore o Hagrid é. Sim. E Danilo, qual que é o seu momento Expecto Patrono? Acho que eu já falei bastante na discussão, mas meu momento favorito desse capítulo é o Hagrid contando sobre o Voldemort pro Harry. E não só sobre o Voldemort, sobre toda a história. Porque é aí que a gente ganha mais background. É aí que a gente tem... Que a história pesa um pouquinho mais. Tipo, não é só as aventuras de um bruxinho muito bacana. É tipo, uma história bem pesada. E aí ele tem uma sementinha de quão importante é. E além de ter o ponto de vista do Hagrid, como eu falei anteriormente. Eu gosto muito dessa parte. Eu deixo um mistériozinho, tipo assim, pode ser que ele não tenha desaparecido de verdade. Isso, isso, já planta bastante coisa aí. O meu momento Patrono, eu vou ir mais pela linha da Nayara e vou dizer também que é uma das revoltas do Hagrid. Eu acho que é muito legal, muito gostoso de ler o momento que o Hagrid fica revoltado. O momento revolte do Hagrid, muito puto com os dois. Ele já não ter contado nada, absolutamente nada. Ele é nada totalmente. O menino Harry Potter. Eu lembro que eu li isso, tipo, muito alucinadamente. E amei essa parte de verdade. É bem, esse momento é nosso, Hagrid. Acaba com eles. Esse momento é nosso, Hagrid. É verdade. Como assim? Ainda mais também que depois que a gente já leu tudo, né? A gente tá relendo. Você vê, cara, que absurdo eles não terem contado isso pro Harry. Uhum. E vem chegando o momento péssimo do capítulo. Nosso momento Avada Kedavra. Vamos lá, vamos inverter agora. Danilo, qual que é o seu momento Avada Kedavra? O meu momento péssimo do capítulo, o meu momento Avada, não é porque é ruim no capítulo. Mas é porque é um momento que eu fico com um pouquinho de dó da Tia Petúnia. Quando ela faz todo aquele desabafo de como a irmã dela era a favorita, de que ela tinha recebido aquela carta também. Cadu de cotovelo dela. Ela mostra todo aquele recalque dela. Mas eu acho também que naquela hora que ela fala, ah, aí minha irmã fez o favor de se explodir. Além de ter raiva de ter ficado com o Hagrid, tem muito rancor. Uhum. Muito rancor e um sentimento de perda muito grande que ela não sabe manifestar. Porque querendo ou não, ela perdeu a irmã dela duas vezes. Ela perdeu a irmã dela quando a irmã dela se descobriu bruxa. Uhum. E ela teve essa perda também quando a irmã dela morreu. Sim. Então acho que ali tem muito rancor da Lilian ser bruxa. Tem bastante rancor do Tiago, que depois a gente vai ver. Tem até um texto no Pottermore que fala sobre isso. E eu acho que a Tia Petúnia trata o Harry tão mal porque ele lembra bastante o Tiago. E ali mostra uma das perdas, tipo, poxa, esse vagabundo aí tá com a minha irmã. Sim. E é justamente a pessoa que ela acha que, né, endossou esse mundo todo e foi quem trouxe ela pra esse mundo. Sim, sim, com certeza. Porque ele era do mundo e ela não, né? Ela entrou nesse mundo, de certa forma. Uhum. E o seu, Nayara? Qual é o seu momento? Ah, pra mim, todas as partes que o Hagrid foi... Fez bullying. Foi gordofóbico. Porque, assim, quando a gente tá lendo, pelo menos comigo, acho que com a grande maioria, lendo as primeiras vezes, que eu era muito mais nova, não reparava nessas coisas. Uhum. E, tipo, até achava, ah, não, tem que xingar mesmo. Uhum. Aí depois de um tempo que a gente já adquire mais conhecimento, sabe o que é certo e o que é errado, né? Uhum. Aí, essa parte eu acho meio pesada, porque você é a minoria e você também está falando mal das outras pessoas, sendo que falam mal de você. Eu acho que é meio pesado, assim. É pesado mesmo. Não é legal. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas não dá o direito de a gente ficar julgando ela por outras características, porque cada um é cada um. Sim. Ele usa, inclusive, o seu tamanho, né? Como uma forma de... Uhum. Sendo que ele é super maior, né? Uhum. Eu não sou a Tia Petúnia, mas eu vou... Estou com inveja da Nayara, inclusive porque a minha... É o meu momento, a Vada Kedavra também é parecido com o dela. Ou pelo menos era, porque eu mudei o meu momento da Vada Kedavra nesse momento. Uhum. Originalmente era também o Hagrid sendo bullying, mas como ela já falou, né, belamente, eu vou mudar para o que eu descobri hoje, que é o momento que quem vai para... Hoje o meu Vada Kedavra vai para Lia Wyler, nessa presepada, nessa história do Me Chama de Lúcia. Ah, eu achei até que demorou para você dar uma Vada para ela. É, eu estava esperando o momento que eu fosse hostear o episódio. Achei que ia ser o Duda. Ah, chega, né, o Duda já pegou dois a Vada Kedavra, bichinho, tá? Uma hora dessa... Morto. Agora vai para Lia, porque, né, nada a ver ela ter feito essa confusão aí do Me Chama de Rubio para o resto do livro inteiro e todo o resto da saga. Ninguém chamava o Hagrid de Rubio. Poxa, Lia, arre, Lia. Deixa eu só falar uma coisa voltando no Avada da Nayara. É que isso já é uma discussão recorrente à gordofobia nos livros. Então acho que o Hagrid só reforça um pouco a gordofobia do narrador. E da própria J.K., referente à época em que o livro foi escrito. Tipo, hoje os tempos são outros, então não dá para você fazer um julgamento com a cabeça de hoje. Mas é importante lembrar que isso é errado e como isso é reforçado, esse estereótipo. E como vai ser reforçado mais para frente também. Não só pelo Hagrid, mas pelo narrador. O fato de ela utilizar a questão da pessoa ser gorda como uma característica que é uma caricatura para dizer que a pessoa é uma pessoa ruim ou que ela é uma pessoa desprezível e tal. Realmente é muito sério, é complicado e é muito evidente nesses primeiros capítulos. Beleza, então gente. E vamos descobrir quais foram os personagens que apareceram nesse capítulo. Fazendo aqui uma rápida listagem. Temos o Harry Potter, ele mesmo. O que é um bruxo, conforme descobriu hoje. A gente tem o trio maravilha, né? Duda, tio Walter e tia Petúnia. Temos Hagrid, que chegou mais uma vez aparecendo aqui no capítulo 4. Ele também estava presente no início. E a gente recebe a menção a ele, o antagonista do Harry Potter, Voldemort. E tem menção também para o professor Dumbledore, o cacique supremo. E quando o Hagrid está contando a história da ascensão do Voldemort, ele fala também sobre algumas famílias que foram dizimadas pelo Voldemort antes dos Potter. Que eram os McKinnon, os Bones e os Prewet. Alguma coisa assim que são os vizinhos dos... É a família da senhora Weasley. Isso, a família original. A senhora Weasley nasceu, Prewet, né? Ou Prewet. Alguém sabe qual é a pronúncia certa? Prewet, eu acho que é. Pelo visto parece Prewet. E aí a gente tem menção novamente ao Tiago, o James Potter e a Lily. E existe menção também a quem escreveu a carta, né? Vice-diretora de Hogwarts, Minerva. Minerva. Ela mesma. São esses os personagens novos que apareceram até aqui neste capítulo. E a gente embarca. Eu acho que seria agora, no final desse capítulo, começa a passagem, né? Que a gente tem na Jornada do Herói, onde o Harry vai começar a viver as aventuras dele. E você vai poder acompanhar isso com a gente nos próximos episódios do nosso podcast, A Casa Elefante. Mas antes da gente terminar, eu quero dar o momento, né? O momento ganhado, o momento que ela mereceu, da Nayara, que ganhou. Mereceu! Esse momento mereceu, né? A Grifinória está aí ganhando pontos novamente, de uma forma nem um pouco suspeita, né? Dessa vez, realmente por mérito. E agora que o salão está todo enfeitado de vermelho, Nayara, qual vai ser a frase que você vai escolher para a gente discutir, para a gente terminar com uma reflexão bacana para o nosso episódio? Eu escolhi como a minha frase, uma das frases que eu considero mais importantes, não pelo conteúdo da frase em si, mas o que ela pode significar, que é quando o Hagrid fala para o Harry, você é um bruxo, Harry. Ah, eu fico toda... Isso, para mim, o significado é muito maior do que só falar para o Harry, que ele é um bruxo. Acho que a porta se abre para todos nós e é quando o mundo bruxo abraça todo mundo que está lendo o livro e, principalmente, as pessoas, que eu acho que é a grande maioria que começou a ler Harry Potter, os excluídos, assim, que se sentem abraçados e se sentem como o Harry, como um bruxo. E agora é... A vida vai mudar, tudo vai mudar. Ai, nossa, a mãe andou muito bem, Nayara. Eu quase chorei aqui, de verdade. E com essa frase maravilhosa, que eu acho que é a frase desse livro, né, a frase que dá o tom para tudo que vai acontecer e abre todas as portas, né, olha só o capítulo chamado Guardião das Chaves, que a gente vai ficando por aqui, mas a gente não para por aqui, a gente continua na semana que vem com a discussão do capítulo 5, O Beco Diagonal. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortese. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música-tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, TV Engenharia e Gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.